O seu carro tem uma câmara Hadas no para-brisas? Neste caso, substituir o vidro não chega. Na Carglass, calibramos a sua câmara para que o seu sistema Hadas funcione corretamente. A calibração é essencial e só deve ser realizada com tecnologia especializada e por técnicos certificados, como os técnicos Carglass. Carglass, repara! Carglass, substitui!